Olá, sabador! Eu tô aqui de novo, uma ótima tarde! E você já sabe, toda semana o Cariocou traz sabores diferentes. Eu fui às ruas e fiz um teste culinário. Dá só uma olhada! Açougue vegano! Além do nome intrigante da loja, o desenho de um boi causa estranheza. Aqui até a feijoada é com ingredientes alternativos. A gente tem que usar muito a criatividade, buscar ingredientes diferenciados, né? Pra tentar focar não só no sabor, como na textura. E dá aquela impressão, parece, mas não é. O que tem nessa vitrine? Nós temos a coxinha, que é de jaca. Temos a kafta, que ela é de shiitake. A salsicha é de soja. E também as almôndagas, que é de soja e shiitake. Mãe e filha, você é vegana e ela não? E você que trouxe ela aqui, como é que foi essa experiência? É, eu arrastei ela aqui. E você aprovou? Aprovei, é uma delícia. Pra atender a demanda de quem quer comodidade sem carne, surgiu até um aplicativo de celular com restaurantes naturebas, que entregam em casa, o iVegan. E os preços dos produtos vegetarianos e veganos são mais caros do que os feitos com carne? Bem, hoje a gente já encontra uma variedade enorme de produtos com preços bem similares. Pizzas, hambúrgueres, pratos japoneses mesmo, com basicamente o mesmo preço. Eu vou fazer uma experiência, eu vou levar alguns desses kituts para ver se alguém descobre do que eles são feitos. Teve quem torceu o nariz. Mais uma massa, alguma coisa. Mas que não tem carne, eu acho. Tio? Mais ou menos. Mas não comeria novamente. Desconfiou dos ingredientes? Olha, isso não é pegadinha não, hein? Não, não é pegadinha. Não é só porque você é menina bonita que você vai me seduzir, me enganar não, hein? Bom. Tô? Tem um gosto assim de carne, misturado com cebola. A grande maioria aprovou o salgado. Diferente, gostoso. Muito delícia, saudável, maravilhoso e tem gosto mesmo da carne bacana. Boa, gostosa. Dá para fingir que é frango ou essa está diferente? Ah, dá, dá sim para fingir a frango. Mas é realmente de jaca. De jaca? Sensacional. Eu gostei, falei, é de frango, mas o recheio mesmo é feito de jaca? Tá comendo, tá bom. Tá ótimo. Né? Você achou que era de quem? Eu achei que era de palmito com creme de leite, alguma coisa assim. Mas de jaca, não dá para saber que é de jaca. Tá muito gostoso. O boizinho agradece. Eu acho que é unnecessary. Tá muito gostosa. Tchau, tchau. Eu acho que é um cho councilora compounds. Tá bom. Tchau. Tchau. E aí